O que é? Ei moço que é grande a raio! Que este foi mesmo a minha beira! Eu vou trazer o ciclo de gerente e cadê a bala a bala, bem? Isso é qual é que é? Que louco! Estou aqui fora! Um jogador? Um player! Um jogador? Um jogador? Regarde aqui, um jogador em cima. Olha aqui um jogador. Um jogador realmente quer ajudar a ter, um jogador em cima? атão com o jogador... Essa escala não é para o topo plano. Ei cara... controlou? Sim, sim. get down hey hey yeah listen 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 no 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 wait wait get down get down get down wait bitch no wait okay and SG5 come help me come 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 with me come 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 get down come fuck off come with me Mata! Mata! É para matar! Diz que ele tem a capa! E ele... Foco off! Foco off! Follow me! Follow me o que é? Oh! O que estás a comer? Tens a capa... É! Tens a capa e vinhas sem ela! Eita que és todo! Ele deve estar aí para ir com o amigo! Que tenha a capa! Tien! Foi mesmo na testa! Tien! Espera aí! Foge! 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 Tien! Tien! Deixa o fulido! Deixa o fulido só! Não o mates! Deixa o fulido! Deixa o engregue nenhum de porco! Ahn... Ai... filha da porra! Acabam umas balas! Tenho que trocar de pistola! Eu só não foge! É mas aquele... Eu não vejo! Eu não vejo! Eu estou amarelo já! Ele... Ele mata! Oi! Um trocou de arma! Deixa andar dele ou morreu! Olha só o teu! E é que agora estou embaixado! É que agora estou embaixado! Oh filha da porra! Olha lá! Andares! Ainda está a andar devagarinho! Olha! O gajo nos é mais achou que eu morro! O gajo nos é mais achou que eu morro! O gajo nos é mais achou que eu morro! Tu vozes dele? Eu estou amarelo! Olha! Olha o outro! Olha o outro! Mata! Anda cá! Anda cá! Para oi! Parou! O que é que se passa aqui man? Tu queres balas? Ainda tem aqui sete! Este depois já não tem nada! Olha que este primeiro aqui! Epá! Bem puladinho! Vem cá! Vem cá! Espera ai que vamos dizer! Get down! Jogais para onde está quietinho! Ei man! Ei! 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 Oi! Oi! Entretando! 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 Não quero apai! Entretando! 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 Isso! Lets acessial Çin? O que ele vai fazer comigo? né? ... De締 Mato? Seguiuon é Nagamente para mim psiqui Déquintroduco! Selласт! Us! A24!!! Hahahaha 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 Olha eles ai, olha eles, olha eles armados Oito ai no chão Deixa eu mandar um tiro na cabeça Que ele está parado por aí São dois E um deles tinha arma maior Também bom Hahahaha Tomou logo Ah, tens outro atrás do muro aqui Ah, tens outro atrás do muro aqui Está comigo, está comigo, está comigo É o que tenho que assadeir AAAAAH Já me acertou Ela acertou, mas eu matei Vem, matou, matou Vem, matou, matou Vem, matou, matou Ui, faz, faz Ai 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 Vem Ai Morte porquê? Ui, mate Depois dê-lhe um tiro na cabeça do outro Gol do meu lado Hahahaha Olha que esta Peste doida puta Música ... ... ... ... ... O Mano já tinha a capa, a caçadeira, já estou a roubar-lhe tudo, olha a gordura... Olha, o Mano tem aqui Scorpion, 3 garrafas d'água, uma chave tinha... Oh, está aqui o Mano Renato! Já fui! Apareceu o Mano aqui de Marriota, moço. Não deixe-se apanhar as armas. Agora, o que foi? Santos 14... Não, 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 não... Não, não? Santos? Ei! Você do que a puta! Viver! Olá, o orphanonent! Sua estima! E aí Ele já está um capô, provis? E aí 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 Entrega-se Pois é isso Hum Tá bom Hahahaha Olha Não, isso aqui Não ocupa espaço Não ocupa espaço Deixa-te a computadora Eu sei que vocês estão aí Antunes 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 Aqui não há nada para vocês Não há Não 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 O que é que achas? Nunes Era que ele estava no Sark Parece-me que sim Tá, estás enganado Não pode ficar assim Saímos agora daqui Vocês estavam a disparar para quem? Aqui, agora? Há bocado Não, não fomos nós O pessoal aqui é tripara Dá tiro para o ar Aqui na base Aqui na base Tinha-vos mais nada para fazer E agora o pessoal vazou Olha Olha Mas eu estou a abrir e vais tombar É lá Eu estou a avisar Isso não é para abrir Deixa-te estar assim fechadinho Só para ver Só para ver Só para ver Vais ver, vais tombar Vais ver, vais tombar Vais ver, vais tombar Olha, mete lá a cabeça outra vez Vais Fecha a porta Apaga tudo Apaga tudo E não há nada para ti Vê logo que eram vocês dois Andam aí a matar o pessoal que não tem nada Que não tem nada Se não tem nada o que é que vêm para aqui fazer? Não há nada Mas penso que adivinhava, mano Tem porteiro! Tem porteira esta merda! Tem porteira esta merda! Tem que entrar sem pagar! Tem que entrar sem pagar! Puta vida Tem que entrar sem pagar! É... Os olhos ficam escondidos na minha mão! Léo! O que é que é? Fica um foguete A gente tem que ir as portas todas Para não entrar Olha, vais deixar ai no chão Não é preciso mano Não sei o que é Não é preciso mano Que cheiro a vishmorto Para ai, para ai, para ai Deixa eu gravar essa merda meu Que está todo Olá brada Bye bye brother Dois minutos Tu não viste esta ou nada Tu não viste esta Tu diz me que eu matei o gajo Ai, eu vejo Foda-se na porra